O feminismo é um movimento que luta contra todas as formas de opressão exercidas sobre as mulheres e também é a favor da igualdade de gêneros. O feminismo também pode ser visto como uma corrente filosófica, gerando desde uma arte até uma historiografia feminista. Até o século passado, a maioria das coisas criadas eram desenvolvidas por homens, que ignoraram o papel da mulher na sociedade. Na medicina, por exemplo, inúmeros estudos se dedicam a provar a inferioridade física e intelectual da mulher. Antigamente, as mulheres e escravos eram excluídos das esferas públicas, proibidas de participar das decisões políticas. Eram privadas apenas as suas tarefas domésticas. O início do real feminismo foi na década de 60, onde uma segunda onda de mulheres se questionaram sobre seu real papel na sociedade e não os impostos a elas pelos homens. A importância do movimento feminista foi grande para a sociedade, já que os resultados proporcionaram as mais profundas mudanças, tais como o direito do voto, direito ao aborto, as leis de proteção às mulheres. Há também os avanços nas leis trabalhistas, como a licença, maternidade e a igualdade de salários, tanto para homens quanto para mulheres que exercem a mesma função. Maria Maria é o som, é a cura, é o suor, é a dose mais forte. Maria Maria é o som, é a cura, é o suor, é o suor, é o suor, é a dose mais forte. Maria Maria é o som, é a próxima vez. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto